A Polícia Militar comemora a formatura de mais uma turma do PROERD, é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Isso em Araçuaí. As fotos mostrando a turma aí, ó. Estudantes de três escolas da rede estadual participaram desta edição. Ô, Fantônia, eu gosto muito do PROERD. Eu sempre gostei muito, achei um projeto sensacional. E você vai contar pra gente como é que foi essa festa aí, Fantônia. É, Nicomé, até que enfim dá uma notícia boa, né? Então, pra não dizer que a gente não dá notícia boa, é isso aí. A formatura de 179 alunos das escolas estaduais. Escola Estadual Aparecida Dutra, Hilário Pinheiro e ainda Jardim, esqueci aqui, né? A Escola Estadual Aparecida Dutra, também a Exaltina Cajubi Fulgêncio, também Hilário Pinheiro. Então, essas escolas formaram esses alunos. O curso foi uma realização da Polícia Militar com apoio da comunidade, né? Dos professores. É uma equipe da Polícia Militar com a equipe dos educandários específicas. São equipes específicas para essa questão do PROERD. Então, durante um determinado período, os alunos passam por uma capacitação para aprender a dizer não às drogas. Então, é muito simples, Nicomé, evitar as drogas. Basta dizer não. Que drogas? Todas as drogas, tanto lícitas quanto ilícitas. E aí, os alunos recebem essa informação em escola e repassam aos pais também. Então, eles passam a fiscalizar. E o que a gente espera é que os pais, quando as crianças repassarem ou até mesmo fazer um pedido, né? Dá aquele puxãozinho de orelha. Vamos respeitar as crianças porque elas estão aprendendo a dizer não. Como evitar drogas? Muito simples. Diga não e aí você evita. E, evidentemente, essa solenidade com 179 crianças que passam a ser multiplicadores. No ano que vem, mais, esperamos até mais crianças participando, crianças, adolescentes. Isso aqui é importante. É dizer não às drogas para que a gente possa trazer boas notícias aqui. O 70º Batalhão que completou o seu primeiro aniversário já começa a fazer os seus trabalhos sociais. É uma equipe que recentemente foi criada, mas tem uma importância muito grande. Não só em Araçuaí, mas nas outras cidades de abrangência do 70º Batalhão. Começa suas atividades sociais, interativos no sistema de educação. Justamente para que, num futuro, Nicomédias, não tenhamos tantas, ou de preferência, não tenhamos ocorrências envolvendo jovens com as drogas. Então, você que é um amante da educação, fica feliz. A gente também fica feliz de poder dar essas boas notícias de Araçuaí. Parabéns ao comando, parabéns às escolas envolvidas, parabéns à comunidade. E agora, pais, mães, responsáveis por essas crianças, vamos respeitar, vamos acatar as informações que elas vão passar em casa a respeito das instruções do sistema ProERD. Viva o ProERD, né? Paz para Araçuaí, progresso para Araçuaí, Fã Antônio. Viva o ProERD. Põe aplausos aí, Gabigol, para esse programa sensacional, né? Que por toda a região que está falando de Araçuaí, mas... Por todas as cidades, praticamente, né? A gente já viu falar desse programa da Polícia Militar, que tem dado muitos frutos, por sinal. Valeu, Fã Antônio Peço!